Gente, é a história que vocês sabem que inventaram a máquina de pegar ladrão, né? Essa máquina de pegar ladrão foi inventada nos Estados Unidos e o americano, pra testar essa máquina, levou em vários países do mundo e começou pela Alemanha. Colocaram no centro de uma cidade na Alemanha, em Berlim, em 15 minutos, juntaram, pegaram sete ladrões. 15 minutos, pegaram sete ladrões. Levaram de Buenos Aires pra Paris, colocaram do lado da Torre Eiffel, a máquina de pegar ladrão, em 15 minutos, pegaram oito ladrões. Colocaram no centro de Nova York, em 15 minutos, a máquina pegou nove ladrões. Trouxeram pro Brasil, colocaram em Brasília, em um minuto, roubaram a máquina. Infelizmente, no Brasil, a gente... O Brasil é campeão, né? Nesse segmento aí. Isso que eu fui em Brasília, você é em Barcelona, então? Isso que eu fui em Brasília, eu fui em Brasília, eu fui em Brasília,